Eu quero começar esse momento fazendo a oração pela restauração das famílias que está no livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família que está sendo a base dessa série pela restauração das famílias Página 119 Senhor Jesus, Tu me conheces por inteiro, rezando aqui eu rezo por você também pela sua família Senhor Jesus, Tu me conheces por inteiro e conheces a realidade da minha família Sabes o quanto precisamos de Tua benção e da ação da Tua misericórdia Eu confio em Ti e hoje invoco o Teu nome sobre todas as situações e pessoas da minha família Restaura minha casa Senhor, realiza uma obra de profunda cura, libertação e restauração na minha vida e na vida dos meus Liberta minha família de toda maldição, derrota e julgo hereditário que pese sobre nós Desfaz Jesus em Teu nome, todo laço e consagração ao mal que porventura nos amarre Lava-nos com Teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e contaminações espirituais Cura as feridas no coração e na alma dos meus e tapa as brechas em minha família Senhor Liberta os meus familiares de todo ódio, ressentimento e divisão e faça o Teu perdão acontecer em nossa vida Liberta o meu lar de todo desamor e faça a Tua vitória acontecer em todas as áreas de nossa história Abençoa profundamente os meus familiares, antepassados e descendentes Eu declaro que Tu és Jesus, o único Senhor de minha família e de todos os nossos bens Eu consagro toda a minha família a Ti Jesus e a Ti Virgem Maria Que nós sejamos sempre guardados e protegidos por Vós Em Ti Jesus estará sempre a nossa força e vitória Contigo queremos viver e amparados por Ti Queremos sempre lutar contra o mal e o pecado Hoje e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo No princípio, agora e sempre Amém A passagem, amado ou amada, é Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27 E antes de ler essa passagem Você que está acompanhando a série O Padre na segunda Na sexta, desculpa Eu comecei a falar sobre os 14 passos As 14 atitudes que a gente precisa ter para blindar a nossa família E para realizar essa manutenção necessária Nos nossos relacionamentos e no nosso amor em família Somente lembrando, a primeira foi a atenção aos pequenos gestos A segunda, melhore a sua comunicação Saiba escutar e ouvir A terceira, se alguém deve ganhar na discussão Deixar que seja o outro A quarta, se for inevitável chamar a atenção Faça-o com amor Corrija motivando e não humilhando E agora a gente parte, a partir dessa palavra que o Padre vai ler Da quinta até a quatorze Se Deus quiser, vamos terminar hoje Mateus, então, capítulo 7 Versículo do 24 ao 27 Portanto, quem ouve estas minhas palavras Jesus dizendo Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática É como um homem sensato Que construiu sua casa sob a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não desabou Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E ela desabou E grande foi a sua ruína Palavra do Senhor Graças a Deus Eu gosto muito dessa passagem porque Jesus, de maneira muito específica Ele está falando de casa, né? Olha só, construiu a sua casa sobre a rocha Construiu a sua casa sobre a areia Talvez você já tenha ouvido, né? Essa passagem em outros momentos E é muito legal E o que que... Muito profunda, melhor dizendo, né? A analogia que Jesus usa A metáfora que Jesus usa Olha, você constrói a casa sobre uma rocha A rocha é sólida E em Jerusalém, em Israel Tem muito aquela rocha branca, né? O alicerce de toda a fundação é rocha A maioria do terreno de Israel Tirando algumas planícies no norte, né? São terrenos rochosos Então Jesus diz Quem constrói a sua casa sob a rocha Vai soprar o vento Vai vir a tempestade Vai vir a chuva Vai vir a enxurrada Vai vir o problema de todos os lados Virá Mas essa casa vai subsistir Mas o que que Jesus disse no começo? Quem ouve essas minhas palavras E as põe em prática É como uma pessoa sensata Sábia A palavra que é original do grego Era fromenos Que poderia ter traduzido É como uma pessoa sábia Uma pessoa prudente Uma pessoa que atenta Ao que é essencial Ao que é importante Essa foi a palavra que Jesus usou Está escrito no original do grego Do evangelho, né? É como um homem fromenos Sábio, prudente Atenta ao que é essencial Ao que é importante Quem ouve as minhas palavras E põe em prática É essa pessoa Prudente Sábia Atenta ao que é essencial Atenta ao que é importante Constrói sob a rocha E Jesus está dizendo Vai vir o vento Vai vir a chuva Vai vir a enxurrada Ou seja, os problemas virão, gente Nós não passaremos por esse mundo Em columes No sentido de que não vamos ter nenhum problema Né? Tem um padre que dizia Que nós não vamos chegar no céu Com as vestes brancas Vai sujar Das lutas Das batalhas Das quedas Mas aí entra o que o padre Está pregando esses dias A gente precisa ter o esforço Para restaurar E não para descartar O amor pode ser restaurado A família pode ser restaurada Né? E você sabe Jesus continua falando A pessoa que constrói A casa sob a rocha Eu gostei dessa palavra Construir E fui buscar no original também Era a palavra Oikodomeok Queria dizer o seguinte Construir uma casa Ou também A tradução poderia ser Restaurar o que já foi construído Por uma nova construção Olha só O sábio é aquele que constrói A sua casa sob a rocha Mas também O que restaura O que já foi construído Sob a rocha Com uma nova construção Porque mesmo sob a rocha Pode acontecer que Veio uma infiltração O fundamento está sólido A rocha Mas talvez bateu uma chuva Entrou uma infiltração Pelo telhado Né? Você já percebeu? Que às vezes vem uma infiltração Pela parede Começa a ter aquela umidade Na casa É tão ruim, né? E você vai Tem vezes Nas quais é difícil Descobrir de onde vem a umidade Às vezes é uma calha quebrada Às vezes é um cano Que quebrou Às vezes é uma goteira Que você não consegue achar Então é feliz o homem Sábio o homem Prudente o homem A pessoa, né? Que atenta O que é importante Que constrói a sua casa Sob a rocha E que restaura A construção Que já foi feita Que está com rachaduras Com uma nova Sob a rocha novamente E o que que é construir Sob a rocha? É ouvir a palavra E colocar em prática Então a quinta realidade A quinta atitude Já está aqui Para que você Faça a manutenção Do amor Na sua família Para que você Restaure o amor Em casa É edificar Sua família Na palavra de Deus Essa é a quinta atitude Edificar sua família Na palavra de Deus Ou seja Que a Bíblia Que a palavra do Senhor Seja bússola Guarda essa palavra Bússola Que orienta Sua família E orienta Todas as suas escolhas Em família Por isso Para isso Acontecer Os pais Precisam conhecer A Bíblia Os pais Precisam Ensinar A Bíblia Para os filhos E aqui Entra a criatividade Eu vejo Eu vejo a minha irmã Com meu sobrinho De seis anos Minha sobrinha De três Compre os joguinhos Bíblicos A Bíblia ilustrada Claro Falar numa linguagem Que a criança Possa entender Não vai lá Fazer um exegésio Do grego Com a criança De três anos Não vai funcionar Mas a Bíblia ilustrada Joguinhos Bíblicos Desenhinhos Hoje tem muitos desenhos Bíblicos Bons A Canção Nova Mesmo Transmite alguns Tem o cantinho Da criança Da Canção Nova E tantas outras opções Mas a palavra De Deus Precisa ser O alicerce Fundação Firme fundação Mas a palavra De Deus Também precisa ser A bússola Que orienta Gente Nós estamos Num mundo moderno Com GPS Claro Mas o GPS É uma forma De bússola moderna Guiada pelo satélite Mas quem era Mais antigo Ou quem Velejava antes Ou viajava pelo mar Antes do GPS Sabe o quanto Que a bússola É importante Se é uma bússola A pessoa poderia Ficar presa no mar E se tornar Presa assim Perdida E se tornar Comida de tubarão Sabe Então a Bíblia Precisa ser a sua bússola Você sabia que na Bíblia Tem resposta para tudo Sobre a educação Dos filhos Sobre correção Sobre matrimônio Sobre relacionamento Você precisa conhecer a Bíblia Por exemplo Gente O livro de provérbios Os livros ali Sapienciais O livro de eclesiástico Quantos conselhos Preciosos Para relacionamentos As cartas de São Paulo Meu Deus É uma riqueza Né Dizia São Gregório Que a Bíblia É o grande É a grande carta de amor Que Deus escreveu Para a humanidade E depois disso São Gregório Colocou uma vírgula E escreveu Pena que muitos A deixem fechada Imagina Você ganha uma grande carta de amor Uma declaração Imagina um adolescente apaixonado Ganha uma carta de amor Daquela moça Daquele rapazinho Vai deixar fechada Não tem sentido Claro Eu estou falando do amor eros aqui Mas eu posso falar do amor águia É o amor de Deus Para conosco A Bíblia é a grande carta De amor De paixão De declaração De amor de Deus Para comigo e com você Não podemos deixá-la fechada A Bíblia precisa ter Um lugar especial Nas nossas famílias É preciso ter Estudo bíblico Em família Por que não? Um dia da Bíblia Em família É o dia da palavra Claro Você vai negociando Com sua criança Olha Se nós lemos a Bíblia E a mamãe contar a história Para você Vai ter um chocolatinho Para a criança A gente tem que negociar Você vai ali Mas promova Promova E gente A formação do caráter Da criança Se dá do zero aos sete anos A formação das virtudes essenciais De características Da personalidade Então essa é a hora De zero a sete Sobretudo De corrigir Vou falar isso daqui a pouquinho mais Vai ter um tópico Só sobre isso Mas de ensinar a palavra É essa hora Todos os momentos Sobretudo nessa tenra idade Sexta atitude Saio dessa esfera Dessa palavra Que fundamento O que o padre está dizendo E entra para uma outra realidade Trazendo um pouco a lógica Do que nós conversamos na sexta Sexta atitude Para você restaurar A sua família Para você blindar A sua família Para você restaurar Realizar a manutenção Do amor Não jogue Nunca jogue Na cara do outro Isso aqui serve muito Para os casais Nunca jogue Na cara do outro Os erros do passado Porque o que que acontece Tem uma briga Tem uma discussão A pessoa já joga Mas você fez isso Que nem a mulher casada Há 70 anos E falou para o marido Na discussão Você na lua de mel Me deixou esperando 70 anos atrás Acho que eu falei isso na sexta A gente vai trazendo coisas Você sabe que a gente não pode Tem que tomar cuidado Para não jogar Na cara o erro dos passados Por que? Os erros do passado Na cara do outro Porque toda vez que você faz isso Você está trazendo de volta Os erros do passado Na vida dessa pessoa E você está dificultando Que essa pessoa Se livre desses erros Ninguém gosta de ser caracterizado Pelos seus erros Pelo seu pior E é o tal negócio Eu vejo que as vezes A gente é Relacionalmente bipolar A pessoa fala Não, eu te perdoo Eu te aceito Mas cada cinco minutos Eu falo Mas você fez isso Ou perdoa Ou não perdoa Ou faz ou não faz Ou toma chuva Ou fica no seco Você não aceitou Eu sei que é difícil Peça a graça de Deus Mas esse remoer Esse ficar jogando no outro Os erros do passado É muito nocivo Para o relacionamento Causa rachaduras No relacionamento Eu penso que A pior coisa Tem gente que diz assim Olha Eu não gostei E eu fiquei quieto Gente O silêncio não resolve o problema O diálogo resolve o problema Falei disso Sexta-feira Não é você ficar quieto É você conversar Lava a roupa suja Fala tudo o que você sentiu O que você não gostou Depois põe uma pedra E acabou Vai pra frente Agora muitas vezes Filho, filha Num casamento Num relacionamento A pessoa não fala Ela fica jogando indireta E depois fica por 30 anos Jogando isso Não Senta de uma vez Briga se tiver que brigar Conversa Resolve E vá pra frente Vira a página Importantíssimo Sétima atitude Pra você blindar a sua família Pra você realizar A manutenção do amor Pra você restaurar a sua casa Todos os dias Diga pelo menos Uma palavra carinhosa Para com os seus familiares Para com os seus filhos Para com a sua esposa Para com o seu pai Também para com os seus amigos Por que não Para com as pessoas Que trabalham com você Mas sobretudo o casal Porque olha A desplicência O descuido Para com qualquer pessoa É aceitável É compreensível Mas para com o cônjuge Nunca Para com a esposa Eu sei que é difícil Tem gente que é muito assim Eu não vou ficar elogiando Eu não vou ficar dizendo Palavras carinhosas Para minha esposa Eu já estou aqui Se eu não gostasse dela Eu estava com outra Meu amigo Não é assim que funciona Você não é onipotente Iniciente Sabe O sábio dos sábios Que só a sua presença basta Isso só funciona com Deus Só a presença de Deus nos basta É o nosso prazer A sua não A minha não Né Menos Mais humildade E também eu sei que é um esforço Talvez você não foi criado assim Né É uma disposição Que a gente tem que ter Mas isso restaura o matrimônio Todos os dias dizer uma palavra Sabe Carinhosa Muitas pessoas tem Tem ali um estoque alto De ternura Né De carinho Mas isso precisa ser expressado As pessoas precisam saber Que você as ama E a gente tem que relembrar É tão bonito o pai Que diz ao filho Te amo É tão bonito O filho que diz ao pai Bença pai Te amo Né Tão bonito a esposa E o esposo Não precisa ficar aquela Melação também Deus o livre Mas por exemplo De manhã Olha eu te amo Deus abençoe o seu dia A tarde chegar E falar tudo bem meu amor Né Tão bonito quando o casal Tem esse jeito De chamar o outro De meu amor Agora as vezes vai ficando Tão seco Né É só resolvendo o problema De filho Não tem uma palavra carinhosa Depois fala Ah não sei porque o outro Está carente É porque você está deixando Né Porque está faltando afeto Porque está faltando carinho Se você der carinho e afeto O outro não vai ficar carente A tua Só se ele for doente Aí você vai buscar Uma ajuda terapêutica Também Uma direção espiritual Doente emocionalmente falando Óbvio Então esbanje o carinho Esbanje o amor Esbanje o afeto Sobretudo para as crianças Tem que corrigir Corrigir e corrija Mas depois ame Mostre para o seu filhinho Que ela é importante para você Pegue no colo Abrace Role no chão Brinque Oitava atitude Tem a ver com tudo isso Que o padre está falando Saiba corrigir e formar Os adultos Sua esposa Seu esposo Mas sobretudo As crianças As crianças precisam De correção De formação Sabe Sobretudo Como eu disse Do zero aos sete anos Olha gente Tem pais que não são educadores Desculpa dizer São espectadores Eles ficam vendo O que a criança faz Ah ele é assim Eu não saio mais de casa Porque meu filho não deixa Opa Está invertida A lógica né Você precisa assumir A educação dos seus filhos Você precisa corrigir Dizer sim Dizer não Mas como diz o evangélico Seu sim seja sim Seu não seja não Às vezes eu vejo o pai falando Ó vou deixar você Uma semana sem celular Tira por dez minutos Depois o filho Está com o celular na mão Uai Você está mostrando Para o seu filho Que a sua palavra Não tem peso Ou às vezes A mãe e o pai Que estão andando com o filho O filho começa a chorar Na estrada Eu vou deixar você Aqui na estrada Eu vou embora A criança sabe Que você não vai fazer isso Então a sua palavra Está perdendo a autoridade É um blá 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 Entendeu Que o seu sim Seja sim Não seja não Quando você falar Você vai ficar sem celular Uma semana Fica sem celular Uma semana Talvez doa mais em você Do que nele Mas ensine Corrija E outra coisa A gente tem que corrigir as crianças E a gente tem que fazer a criança Saber o porquê Ela está sendo corrigida No caso de uma criança E do adulto também Porque às vezes A gente fecha a cara Joga ela no cantinho Às vezes briga Às vezes dá uma palmada Na criança Que seja Não sei Qual é o jeito Que você educa Educa Mas Tem pessoas Que fazem recurso Às vezes até a violência Sem Que eu não estou falando Que seja a solução Isso Mas sem explicar Sem dizer o porquê Sabe Violência não é a solução Óbvio Mas você tem que sentar Com a criança E dizer Olha O papai está te deixando De castigo Ali no cantinho Do nada O cantinho Do reflexão O cantinho Do pensamento Sei lá Sem celular Porque você desobedeceu Porque o papai Falou para você fazer isso Você não fez Porque o papai Falou para você fazer aquilo E você não fez Corrigir Mostrando para a criança Entendeu Os pais precisam ser Educadores Ativos Você precisa saber O que a sua criança Está vendo O que ela está assistindo Tem pai que acha Que é assim Ah eu Geladeira está cheia Dei uma televisão nova Um playstation Já fiz a minha parte Meu filho Essa é uma dimensão Da educação Mas você tem que educar A vida moral Do seu filho Os afetos As emoções Educar a espiritualidade dele Você tem que ver O que ele está vendo Na internet Não deixa a internet Educar o seu filho Isso vai custar Muito caro para você Não ele fica lá no quarto O padre Ele falou que ele só assiste As séries Que tem a idade dele Mentira Quanta criança de 12 anos Assistindo série Que tem indicação Para 18, 20 E postando na internet Entendeu Acompanha o que o teu filho Está vendo na internet Não deixa a internet Educar o seu filho Coloca limite Dá trabalho Mas eu digo para você É assim que Deus quer É assim que você vai ser feliz Em família Corrige E forme Não adianta só dar As coisas Dê limite A criança precisa de limite Sobretudo 0 aos 7 anos Você tem que mostrar Me perdoe o termo Quem manda A criança é esperta Ela está sempre te testando E se você deixar Ela vai indo Vai indo Vai indo Até o momento que você fala Aqui não Assim você não vai fazer Sabe Nós estamos Nós estamos numa época De ultra sensibilidade Todo mundo está muito sensível E a gente está Educando as crianças Igual banana Não pode ser um pai banana Uma mãe banana Não estou falando Que você tem que Bater todo dia Não é isso Mas você tem que educar Colocar limite Ser inteligente E fazer a criança sentir Quer ver uma coisa Que punha uma criança Mais do que qualquer Na nossa época era varada Mais do que qualquer varada Hoje em dia é tirar o celular Tirar o videogame Nossa Isso aí É um argumento Você tem que usar Sabe E tantas outras coisas Mas eduque Forme Acompanhe Isso é uma atitude Para manutenção Do amor em família Para restaurar a família E mais uma vez eu digo O pessoal ultra sensível Depois vai falar Olha está falando Para bater na criança Gente Não estou falando isso Cada pai vai ver A sua medida Mas olha Nossa geração Levou umas palmadinhas E ninguém morreu Eu conheço muitas pessoas Que levou uma palmadinha E ninguém morreu Claro O adulto tem que ter Consciência que Está educando uma criança Não descontar a raiva O mau humor Do dia a dia Nos filhos Não é por aí E eu sou muito adepto Da educação inteligente Olha Você dá um castigo Tirar o celular Ficar lá no cantinho Do pensamento Explicar o porquê Isso funciona às vezes Mais até do que Qualquer outra coisa Eu gosto Eu sou adepto Desse tipo de coisa Nove Enfrentar e resolver Os conflitos Para você restaurar O amor em família Você precisa Enfrentar os conflitos Você precisa Resolver os conflitos Ter aquilo que é chamado De gerenciamento De conflitos Por quê? Porque veja bem Os conflitos vão acontecer No casamento Na família E precisam acontecer Porque um casamento No qual não há conflito Alguma das pessoas Um dos lados Está se anulando Para ser o que o outro quer Por quê? Porque no conflito Você pode ser você Você pode dizer Isso funciona para mim Isso não funciona para mim Esse jeito está legal Esse jeito não está Então, claro Conflito não quer dizer Uma guerra, tá gente? Não é porque tem um conflito Diferença de opinião Que você tem que fazer Uma guerra contra a sua esposa Sua esposa contra você Você contra o seu filho O filho contra o pai Não Então, gerenciar conflito É sentar É conversar É entender que as coisas Não tem que ser só do seu jeito Nem só do jeito do outro Que ambos têm que ser Mas quando não há conflito Mais uma vez eu digo Você não pode ser você Alguém quando num casamento Que não tem conflito Nenhum pode saber Que um dos lados Está se anulando Porque a esposa tem Uma personalidade mais dominadora Ou marido Então o outro está bom Amém, amém, amém Só que chega uma hora Que vai estourar, né? Pode demorar um tempo Mas vai estourar E aí que vem adultérios Reparações Rompimentos unilaterais Porque talvez Para um lado está muito bom Mas o outro está se anulando Por 15 anos Então não dá Fale, brigue, se expresse Mas resolva Gerencie conflito Não varra para debaixo do tapete Porque não resolve Varrir para debaixo do tapete, né? Décima atitude Para restaurar a família Para, não é? Restaurar o amor Construir a casa sobre a rocha Fazer a manutenção Dos relacionamentos Compartilhamento de responsabilidades Isso é importante O filho precisa ajudar o pai O pai precisa ajudar o filho O esposo precisa ajudar a esposa Ô meu irmão A casa não é só da sua esposa É de vocês Os filhos não é só da sua esposa É de vocês A casa é sua Ajude Trabalhe na casa Não é ajude Não é nem essa a palavra Assuma a casa que é sua, né? Também Compartilhamento de De tarefas Dividir as tarefas E nisso eu tenho visto, gente Olha, muita mulher reclamando Nesse final de semana Eu estava em atendimento Aqui na Canção Nova Reclamando de homem preguiçoso De homem mole Mais uma vez eu digo Aqui, ó O livro Curar e Restaurar o Masculino Formação da Personalidade Do Caráter Das Virtudes Masculinas Segundo a Bíblia Nós estamos criando Uma geração de homem mole Por quê? Porque a mídia Eu assisti um filme Que era de uma série antiga Bem famosa de filmes, né? Da década de 90 E assisti o novo Me perdoe O novo, os homens São uns banana A menina é uma criança Matou todos os homens É a heroína E no final fez o homem Sofrer e vingou do homem Eu sei que existiu Um déficit histórico Eu não estou dizendo Mas, gente A gente tem que combater O machismo Não o homem Não o masculino Porque o que acontece Muitas dessas meninas Que estão levantando Essas bandeiras Aí depois a hora que casa Quer ter um homem de verdade Mas o homem Que você vai encontrar Talvez é o mesmo Que você ajudou a formar Com essa sua bandeira Que você está levantando aí Combatamos o machismo Não o masculino O homem que Deus criou Que precisa ser o homem Das virtudes O homem que imita Jesus Que imita São José Que imita Paulo São os modelos de masculinidade Que eu coloquei O homem que tem Personalidade de homem Que age e reage como homem Muitos meninos já não sabem Mais o que é ser homem Eu coloquei aqui Nesse livro Uma pesquisa O Cassiano De uma autora americana Que escreveu um livro Chamado The War Against the Boys A Guerra Contra os Homens Que ela foi mostrando Da década de 60 para cá O esforço ideológico Que foi feito Para destruir o homem E ela mostrou um exemplo O boneco Ken Da década de 60 O namorado da Barbie E o boneco Ken Dos anos 2018 O boneco Ken De 2018 Ele é mais feminino Que a Barbie E o da década de 60 Você vê as características As características masculinas Ou seja Está se combatendo Aquilo que são Características masculinas Você lembra daquele ditado Que você não pode jogar Junto com a água Suja o bebê Que nela tomou banho Você joga fora a água Não a criança Então cuidado Porque você filha Que está combatendo E tudo isso Levantando essas bandeiras Depois você não vai encontrar Um homem de verdade Para casar Porque você está destruindo A masculinidade Formar os homens Para serem homens O homem é diferente da mulher Não é melhor nem pior Ele é diferente Gente isso é estatística Isso é constatação Psiquiátrica Os neurotransmissores A forma como o cérebro masculino Processa A biologia masculina A fisiologia É diferente O homem precisa Ser estimulado Ter exemplos Ter bons exemplos Então você pai e mãe Eduque Aqui eu coloquei modelo De José Paulo Coloquei também Nós outros modelos Que eu não estou lembrando agora Davi Santos O menino precisa ter modelos E as vezes o pai e a mãe Estão apresentando lá Os super heróis da Marvel Ótimo Mas apresente os super heróis da fé Que são os santos Os super heróis da fé São os santos A criança precisa conhecê-los Então Desculpa Eu abri essa porta Estou falando O compartilhamento Das responsabilidades Porque eu estou ouvindo Muita mulher falar De homem preguiçoso Esposa reclamando Padre Casei com filho Meu marido não tem iniciativa Meu marido é preguiçoso Ó Você que é um homem preguiçoso Que fica nas cuas da sua mulher Pelo amor de Deus Meu irmão Deixa de ser um banana Reage Você vai querer morrer assim Sendo lembrado por seus filhos Como um preguiçoso banana Que deixou a sua esposa doente Porque não quis assumir A vida e trabalhar Deixa de ser mole Rapaz Deus não te criou Para ser assim não E você é infeliz Sendo assim Sabe Então a mulher precisa ajudar O homem O homem precisa ajudar a mulher E o contrário também é diferente Talvez existam mulheres Que estão cozidas também Preguiçosas Não cuidam da sua parte Tem que ter divisão De tarefas na família Cada um fazer a sua parte E fazer a sua parte Se está combinado De você cuidar da roupa E a mulher cuidar da cozinha Ou vice-versa Que cada um faça a sua parte Aquele ditado antigo Que vale muito a pena repetir O casamento A família É um banquinho apertado Se um senta Espaçoso O outro tem que ficar em pé Se você não faz O outro vai fazer por você Então compartilhamento Das responsabilidades É uma atitude Essencial Isso nas amizades Na vida entre irmãos Na comunidade É preciso ter isso aqui Décima segunda atitude Para você restaurar Sua família Sua casa Construir Construí-la sob a rocha Quando um não quer Dois não brigam Evite os conflitos Desnecessários Eu falei agora há pouco Que a gente tem que enfrentar Os conflitos E ter gerenciamento De conflitos Mas eu estou falando De conflitos necessários Evite os conflitos Desnecessários Sabe Porque tem conflito Que é desnecessário Vale a pena você brigar Por causa Do que você acha Que o Pelé É melhor que o Maradona Por exemplo Claro que é As argentinas Que não ouçam Mas vale a pena Você brigar Porque você acha Que o time X É melhor que o Y Porque o candidato Y É melhor que o X Meu irmão Se está dando briga Entre você e sua esposa Em questão política Não fala de política Em casa Você está vendo Que você já tentou Tentou e não mudou Sua esposa Sua esposa não mudou Você Então respeito Coloque esse limite Para a harmonia acontecer Quanta gente brigando Por causa de política Quanto irmão Deixando de se falar Por causa de política Olha isso está errado Não é isso que Deus quer não Bobeira Política passa Os políticos estão lá Na vida deles Boa e você aí Bicudo com seu esposo Sua esposa Com seu amigo Com seu irmão Então evitar conflitos Desnecessários Quando um não quer Dois não brigam E aqui entra aquele Conselho de ouro Que eu falei Um dos dias Já introduzi Um dos dias Dessa série aqui Para a restauração Das famílias Do Sorrindo para a Vida Desde segunda passada O padre está falando Sobre esse tema Você que não ouviu As anteriores Ouça Mas a dica é Nunca irritasse Dentro dessa dica ainda Dentro desse tema Do evitar conflitos Desnecessários Nunca irritasse ao mesmo tempo Acho que eu falei Semana passada Se um está muito irritado Fica quieto Porque a explosão Ela tem que ser evitada Não tem nada de bom De uma explosão É morte É destruição O que tem de bom De uma explosão Se eu soltar uma granada O que vai ter de bom Em nome de Jesus Não vou fazer O que vai se separar de bom Não tem nada Na explosão Você joga os erros Do passado Na cara do outro Que a gente não deve fazer Eu já ensinei aqui Na explosão Você humilha Porque o que acontece Às vezes o marido Conhece a esposa E sabe que ela é vulnerável Porque ela é carente Do amor da mãe E a mãe diz Que ela não é boa o bastante É uma coisa ferida É uma ferida profunda Na alma da mulher Aí na hora da discussão Os dois se irritam Ao mesmo tempo O marido vai E mexe na ferida Para desestabilizar a mulher Também tua mãe fala Você não é boa mesmo Sua irmã é muito melhor Ô meu irmão Pelo amor de Deus Você está errado Você está destruindo Você está soltando uma bomba Na sua casa E você sabe Que isso não vai curar fácil Para catar as penas Depois daquilo Que a gente fala No momento De explosão Então evite Os conflitos Desnecessários Não exploda Ao mesmo tempo E como eu disse Não irrita Irritar-se ao mesmo tempo Tem dias nos quais Um dos lados Vai estar mais irritado Você percebeu Tem dias que a gente Não dorme bem Ou tem dias que a pessoa Está na mulher No caso No período dela Ou o homem Deu alguma coisa Na cabeça Assim Um negócio Que ele tinha que fechar E que não fechou Uma conta para pagar Então você viu Que o outro está mais agitado E você está melhor Tem a humildade De recolher-se Ah gente Nesse sentido O silêncio É muito salutar Existem silêncios Que salvam o casamento Existem passos Para trás Que a gente dá Que salvam o relacionamento Às vezes você tem Que dar um passo Para trás Filho Filha Para dar cinco Para frente Depois Aí tudo bem Ela deu show Falou Falou irritado Você se acalmou Aí a hora que a bendita Se acalmar também Você vai e descasca Falou Minha filha Você está achando Que você está com raiva Você pode me humilhar Você pode fazer isso Não pode Eu fiquei quieto Porque eu te amo Mas eu não quero Que você haja mais assim comigo Não é que você vai engolir quieto Depois você corrige Mas na hora Que o fogo está pegando Gente O que adianta No meio da fogueira Você jogar um tanto de gasolina Não vai resolver Eu falei semana passada Joga água Que é o contrário É o silêncio Eu sei que o nosso orgulho Parece que o diabinho Fica ali no ouvido Fala Fala Briga Ela não tem direito Calma Você vai falar Mas na hora certa Seja maduro Retira ali Tem uma frase em inglês Que diz assim Hold on your horses Segura os seus cavalos Agora não Serve muito Ou seja Segura os cavalos Você está com vontade De soltar todos Segura Respira Eu costumo brincar Com meu sobrinho Respira pelo nariz Solta pela boca Para oxigenar o cérebro Quando ele está muito agitado Respira pelo nariz Solta pela boca Acalma E exercice a sua humildade É ruim ouvir Críticas Acusações Em silêncio Mas isso gente É um elixir Para bater na cabeça Do orgulho Que é em nós Da vaidade Que é em nós Da prepotência Que é em nós Do sentimento De superioridade Que é em nós Então é isso Evite os conflitos Desnecessários Não se irrite ao mesmo tempo Corrija com calma E outra coisa Mais do que corrija com calma Eu vejo o seguinte A gente tem que se observar E ver Quando você está muito estressado Não vai sair nada de bom Dessa correção Dessa conversa Por exemplo O pai está muito estressado Para corrigir o filho Ele vai bater Ele vai se Contar na criança O que a criança não merece Então na hora da irritação Vai lá no banheiro Respira pelo nariz Solta pela boca Reza Faz alguma coisa Que te ajude Mas você sabia Que isso é cientificamente Comprovado Se na hora da raiva Você expira pelo nariz Puxando até quatro Solta pela boca Soltando até seis Contando até seis Três vezes Isso muda A resposta imunológica Desarma ali O estado de alerta A amígdala Hiperestimulada E te ajuda A pensar com mais clareza Por causa da oxigenação Do cérebro É uma brincadeira séria Tem fundo Base científica É isso que o pai está falando Então às vezes Você precisa Vai lá no banheiro Ou em outro lugar No banheiro Não é um lugar de inspirar Não é gostoso Inspirar muito no banheiro Que seja em outro lugar Onde você estiver Esse intervalo ali De poucos segundos Que você faz isso Já muda a sua resposta Ah, padre Eu não dou conta Tá bom Então destrói a sua família E não vem pedir ajuda Para mim Depois que eu não vou Não vou rezar para você não Se eu não fizer a sua parte O que é que adianta Do padre rezar Então vamos lá Última realidade A 13 A 13 A 13 A 14 Eu vou falar junto Juntas as duas Porque tem muito a ver 13 A 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 13 Amadurecer Décimo terceiro E não exija Incessante E não exija do outro Mais do que ele pode dar Mais do que aquilo Que ele pode dar Décimo quarto Vou falar de cada uma Agora dessas duas Encerrando a nossa série Trabalhe para amadurecer Gente Olha Não pode haver Vida feliz no casamento Se não tiver paz E não pode haver paz Se não tiver maturidade O que muitas vezes Estraga um casamento É a falta de maturidade De ambos os lados Ou de um dos lados O que estraga Uma família E essa falta de maturidade Muitas vezes Pode ser caracterizada Também por feridas Do passado Que a pessoa traz Feridas da própria Criação Feridas De relacionamentos Anteriores Feridas De abusos Sexuais Sofridos Na infância A gente tem que Buscar cura interior Dos dez livros Que eu já escrevi Cinco são sobre cura interior É importantíssimo Sabe Você Colocar a sua história Diante de Deus Fazer retiros De cura interior Ler livros De cura interior Porque Deus pode curar Essa ferida Esse recalque Quanta gente Não vive bem Uma vida íntima Com o marido Por causa dos abusos Sexuais sofridos Que não foram curados Deus pode mexer Nessa ferida E curar Eu sempre costumo dizer A terapia A terapia é importante Mas a terapia Ela descobre E diz Você tem esse problema Quem cura é Deus A terapia te ajuda A entender Mas só Deus pode entrar Desculpa o pleonasmo Entrar dentro Pode entrar E curar o coração Curar a sua história Curar as suas emoções Porque o fato Não muda O que aconteceu Aconteceu Mas Deus O Espírito Santo Pode curar a sua maneira Sentimental Psicológica Intelectual De interpretar Aquele fato E a sua reação Sobre aquele fato Porque uma ferida Que não é curada Ela continua Se perpetuando Na sua história Você não está mais Sendo abusado Por aquela pessoa Por aquele vizinho Por aquele tio Mas você age Como se estivesse Por quê? Porque a ferida Está aberta Então a cura interior É importante Busque cura interior Busque ajuda A Canção Nova Tem encontros De cura interior No Canção Nova Play Tem vídeos De cura interior No meu canal Tem No Canção Nova CN Plus Tem muita coisa Muita gente boa Na internet Falando sobre isso Na Canção Nova Você vai encontrar Materiais de qualidade Sobre isso Livros bons Mas busque cura interior E amadurecer Tem a ver com Buscar cura interior? Tem sim Mas tem a ver também Com superar as carências Tem gente que é muito carente Um dia eu acompanhei Um casal que era assim Se o marido Soltasse a mão da esposa Por um momento Na praça A esposa virava um bicho Brigava e xingava o marido E às vezes jogou panela nele Meu Deus São adultos Ela sentia Que ela estava sendo rejeitada Mas ela não estava O que acontece? É um afeto infantil Coisas da história dela Menos carência Mais maturidade Menos ciúme Menos joguinhos A pessoa que amadurece Ela para com esses joguinhos No casamento Ela para com essas coisinhas Ela não diz o que ela sente E fica com joguinho Humilhando o marido Humilhando a esposa E quer que o outro adivinha Isso é maturidade Amadurecer Superando as carências Superando os joguinhos As exigências infantis Amadurecer Assumindo responsabilidades Marido Você falou para seu esposo Que vai colocar o lixo Que vai lavar a louça Faça Cuide das crianças Passe a roupa Sei lá Seja homem Seja mulher Assuma as responsabilidades Amadurecer Também Dissociando-se Do próprio pai Da própria mãe Porque as vezes a pessoa casa Mas não se dissocia Do pai e da mãe Não rompe o cordão umbilical Não deixa pai e mãe Para construir a própria família O cara está casado Mas a mãe da esposa Continua mandando Nela e no casamento O pai continua mandando Talvez o pai dela Dá dinheiro para vocês Mas olha Talvez é melhor Vocês terem uma vida mais modesta Não ter esse dinheiro E construir a vida de vocês Vocês casaram Vocês precisam ter o lar de vocês A rotina de vocês É a casa de vocês Você tem que colocar limite Na esfera de ação Da sua sogra Do seu sogro Do seu pai Da sua mãe Eles são maravilhosos Você tem que os amar E os honrar Mas tem que colocar limite E você pai e mãe também Carentão Carentona Deixa o seu filho crescer Deixa a sua filha crescer Ele casou Para de querer Fazer como se fosse a tua vez Você já teve a sua vez De casar e de educar os seus filhos Agora é a vez dele Dela E você filho Filha Precisa amadurecer Sabe Precisa amadurecer Rompendo esse cordão umbilical Fazendo escolhas por você Tem gente que não faz uma escolha Sem Sabe Ter ali O aval emocional Afetivo do pai e da mãe Liberte-se dessa dependência emocional E dentro da maturidade Cabe também O saber entender E respeitar o outro O tempo do outro A individualidade do outro Ele tinha uma vida Antes de te conhecer Também não projetar expectativas Idealizações Sobre o outro Querendo que ele seja o super homem Aquele artista do cinema Ele não é Ela não é Isso tem a ver com a maturidade Né E o décimo quarto É não exigir incessantemente do outro Mais do que o que ele pode pedir Não exija do seu marido Da sua esposa Do seu filho Mais do que ele pode pedir Não, desculpa Mais do que ele Aquilo que ele pode dar Né Não exija do outro Mais do que aquilo que ele pode dar Incentive o seu esposo Incentive a sua esposa Incentive o seu marido Seu filho A sua filha Mas saiba que As pessoas tem limites Tem pessoas que são maravilhosas Para realizar tarefas manuais Mas que tem uma limitação intelectual Então você vai incentivar Mas talvez ela não vai conseguir Dar aquele tipo de resultado Que você espera Entenda o que a pessoa pode oferecer Incentive-a Para que o melhor dela Venha à tona Sabe Mas naquilo que é a essência A realidade dela Tem pessoas que tem Uma facilidade de aprendizado Mas tem uma dificuldade De execução de tarefas Tem pessoas que são muito Crianças sobretudo Que são muito voadas Né Não tem foco Então você vai ter que Exigir da pessoa A partir do que ela pode dar E celebrar com a pessoa As pequenas vitórias delas Olha Você é muito voado Você não consegue aqui Lavar a louça Mas hoje a mãe Esteve aqui do seu lado E você conseguiu Parabéns Celebrar as pequenas vitórias E não exigir do outro Porque veja bem Ninguém consegue conviver Do lado de uma pessoa Que está sempre exigindo O que você não pode dar Você já percebeu Que tem pessoas diante das quais A gente se sente sempre inadequado Parece que o que eu sou Que o que você é Está sempre faltando Nunca está bom para a esposa Para o esposo Para o amigo Para o fiel Tem alguma coisa errada Modere as suas expectativas Seja mais realista E exige do outro O que ele pode dar Enfim, é isso A série está terminada aqui Esses cinco programas Desde segunda passada Até hoje É certa quarta-feira Sobre a restauração das famílias E eu volto na sexta Nesse programa Nessa semana Cassiana E eu vou falar também Mais um último assunto Sobre a questão dos casais Dos casamentos E das famílias Na sexta também Prometo Voltar com esse assunto aí É isso Senhor, nós te agradecemos Por essa palavra Por direções tão claras Tão concretas Para a vida dos casais Eu peço Jesus Restaura as famílias Restaura as casas Restaura o relacionamento Dos pais com os filhos Dos filhos com os pais Dos esposos com as esposas E vice-versa Vem curar os corações feridos Revoltados As pessoas que foram abandonadas Traídas Vem curar as pessoas Que desanimaram Que se fecharam Também, Senhor Eu rezo pelas viúvas Pelos solteiros Pelas pessoas Que querem encontrar A pessoa certa E não encontraram Que o Senhor nos visite Cura os corações feridos Dá-nos a maturidade Que é dom do teu espírito Dá-nos sede Pela tua palavra Que construamos a sua casa Nossa casa, aliás Sobre a rocha firme Que é a tua palavra Nós queremos Teus ensinamentos Ensina-nos, Senhor Tchau Tchau Tchau